Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje estou aqui com Eurique Ferraz, também conhecido como Cris, Lohan, goleiro do canal e o Júlio, 3 goleiro. Por que 3 goleiro? Eu pensei, cara, já é difícil fazer gol em 1. E se a gente colocasse 2 goleiro no gol? E se a gente colocasse 3? Será que ia ficar fácil fazer gol? Lembrando que todo mundo está com a luva da pôquer, luvas pôquer, obrigado. Aqui, precisando, vou ajeitar a luva do rapaz, estou precisando de uma luva. Acesse aí, luvas pôquer, o Instagram está aí embaixo, você está vendo, então acessa lá, melhor marca de luva do Brasil. E o desafio hoje é o seguinte, vocês já devem ter visto esse desafio, estamos aqui com 3 goleiros, muito bom, por sinal, né? Bom, né? Vai ser o seguinte, eu vou chutar de uma média distância, eles vão tirar em pro par para ver quem vai começar no gol, tá? E o primeiro goleiro tomou um gol, entra o segundo goleiro, fica 2 goleiros, tomou um gol, entra o terceiro, eu não sei se eu vou conseguir fazer gol no terceiro, não sei nem se eu vou conseguir fazer gol no segundo, estava conseguindo fazer gol no 1.1 só, quando estava ali. Então, é basicamente isso o desafio, não tem muito segredo, fez gol, entra outro goleiro, até a gente chegar no máximo de goleiro, e vamos ver se a gente vai conseguir fazer gol em todo mundo. Bora lá. Oi? Então vai, Lohan, você começa no gol. Lohan começa no gol, depois vai e vocês dois decidem quem vai começar. Bora lá, então. Eu já quero fazer gol de primeira já, Lohan. Eu estou contando que o gol no terceiro, se tiver os três, eu estou contando que eles vão se atrapalhar e vai sair gol, mas eu acho que ir direto para o gol vai ser muito difícil. Olha o tamanho do gol. Bora. Eu vou fazer gol de primeira já. Bora. Gaveta, Lohan. Saiu mascado. Vou começar a chutar pé de pé. Não, não preciso. Vou começar a chutar pé de pé. Não. Olha lá, chutei pé de pé. Essa é a batida. Agora vai ser para fazer gol, Lohan. Sem chance. Ah, goleiro. Para. Como que eu vou fazer gol em três desse jeito, Lohan? Você viu esse pior, cara? Putz. Você está doido. Pancada. Foi. Tu saiu fraco essa bosta. Vamos fazer isso aí no final. Se você fizer gol, você não vai catar. Tem mais três goleiros que eu estou conseguindo. Então, vai. Vamos lá. Final, os três goleiros vão chutar em mim. Para fazer gol. Nossa. Vai ser pancada. Caraca, velho. Eu estou achando que vocês não vão brincar mesmo. Vai. Que jeito. Ah, para. Caraca, velho. No primeiro. Eu tenho que ir para frente. Não dá. Vixe. É, Pia. Quando você tem um goleiro bom. Eu aumentou três metros para frente. Tive que aumentar. Tive que aumentar três metros para frente. Não estava passando nem no Lohan. Está louco? Bora. Vai, Lohan. Aposta. Agora, se for com direção, você não pega, Lohan. Vai. Vai, V. Foi dentro? Foi dentro. O laço? Vai, Cris. Próximo goleiro, por favor. Vai, Cris. Sei se... Então vai. Fala uma combinada aí. Dois goleiros, hein? Era para ser rasteiro, mas não saiu. Nossa, cara. O senhor está cansado? Eu estou, velho. Você está na frente, é gol. Gaveta. Fico indo. Ah, não foi. Caraca, velho. Agora vai ser com pressão. Pressão e direção. Foi. Como que eu vou fazer gol em dois goleiros? Rasteiro agora, hein? Bem rasteirinho. Vamos. Tá. Tá. Mais um. Ah, para. Essa vai ser enganada lá. Bosta. Você vai ter que me ajudar a chutar, eu acho, daqui a pouco. Vai. O Júlio vai ter que me ajudar. Não estou aguentando chutar. Vai, Pia. Vai, faz gol, por favor. Ah. Riu. Você está doido? Vou fazer na gaveta agora. Tem que subir essa bosta. Você está doido? Eu achei que era mais fácil, de verdade, cara. De verdade que eu achei que era mais fácil. Falei, não. Eles vão se atrapalhar. Você está doido? Tá. Está gravando. Vai, Júlio. Agora eu faço. Foi. Olha, é isso aí que eu queria. Quase. Ah, Júlio. Fazer esse gol. Fazer, Júlio. Boa. Ah, Júlio. Boa. Boa. Agora já era. Agora está fácil. Você está doido? Agora tem três goleiros. Vai, vamos colocar aí. Oito chutes. Para eu fazer. Cinco para eu fazer? Cinco chutes. Para eu fazer um. Senão acabou. Vai. Você está doido? Primeiro. Está ligeirinho, né? Está muito perto? Não, não. Não, não é. Basta. Bora. Não valeu, tá? Tem que ir para o gol. Olha. Falta dois chutes. Basta. Tem que fazer essa porra. Bora. Ah, Cris. Último chute. Tem que fazer, velho. Dá a vida agora. Vai ser uma pancada rasteira. Bora. Bora, 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 bora. Bora. Ah, não consegui. É isso aí. Olha, bolinha pequena, bônus. Boa. Está aí. Vou chutar com essa e vou chutar com o bônus. Bora, última. Bom, agora vai com o bônus. Bolinha. Não vou fazer igual. Boa. É isso aí. Vai, um chute de cada e eu vou no gol. Vai lá, um chute de cada deles, hein? Ele é um gato. Os três vão chutar ao mesmo tempo. Vamos ver se eu aguento as três bolas lá, ele. Bom, galera, o vídeo foi esse. Como eu disse no começo do vídeo, não é possível fazer gol em três goleiros. Vai se fuder, velho. Muito embaçado. Muito goleiro junto, o gol é pequeno. E o próximo a gente vai tentar trazer mais goleiros, né? Para ficar pior, hein? Entuíado. Bom, o vídeo foi esse. Se inscreve no canal, deixe seu like. O arroba de todo mundo está aí na tela, se eu não ficar com preguiça de colocar. Beleza? Agora que eu fiz assim. Então está aí. Está aí. E é isso aí. Se você gostou do canal, se inscreve no canal, deixe seu like, seus comentários. E até o próximo vídeo. Nós. Tchau. Tudo maluco. Tchau. Tchau. Tchau.